Sou Jonas de Piz Bilharinho, tenho 24 anos de idade, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, faço parte da Tino Nogueira e estou envolvido com artes marciais desde pequenininho, desde os 13 anos de idade, desde o Karate Xetokan, já passei por diversas modalidades e até hoje essa é minha profissão. Meu nome é Fabiano Soldado, sou do Rio de Janeiro, tenho 32 anos, treino MMA desde os 25 anos de idade, sou oriundo do kickbox. O Jogo Fight é o maior evento da América Latina, ele desempenha um papel fundamental na expansão do MMA aqui no Brasil, mas eu creio fielmente que o MMA vai ser um dos maiores esportes do mundo e talvez o maior do Brasil. Estou na minha melhor fase da carreira, estou treinando bastante, estou bastante motivado, estou tendo acompanhamentos que eu nunca tive antes da minha carreira. Quando eu entro no Karate Xetokan, é um sentimento de medo, mais felicidade, uma vontade, são sentimentos totalmente diferentes, é coisa de céu ou inferno. Eu acho que eu vou levar vantagem medindo a distância, acho que ele não vai conseguir trocar comigo em pé. Jonas Villarino, você é um excelente lutador, um lutador invicto, mas com certeza sua hora vai chegar. E o Fabiano Soldado vai ter o prazer de te apresentar a derrota. Esse cinturão vai vir para a minha academia, Exigim. Vamos agora com Fabiano Fernandes e Jonas Villarino. Fabiano Fernandes, 66 quilos, 1 metro e 73, 32 anos. Jonas Villarino, 66 quilos, 1 metro e 80, 25 anos. Marcos Braga, anuncia os lutadores. Vamos agora para as três principais lutas dessa noite. Chamando o atleta com lombas azuis, Fabiano Fernandes. Aí, Fabiano Fernandes, o soldado do Rio de Janeiro. Ele que é treinado pela equipe X-Gym. E como especialidades aí o kickboxing, o jiu-jitsu e a luta olímpica, Romã. Fabiano Soldado Fernandes, atleta muito experiente, já tem 32 anos de idade. Tem parceiros de treino do quilate de Anderson Silva. E vai ter pela frente uma pedreira, uma jovem revelação, o Jonas Villarino. Tenho certeza que nessa luta o bicho vai pegar, Ivan. Aí agora, passando ali por aquela conferência final, o Fabiano Fernandes. O Alessandro Souza ali conferindo os últimos detalhes. Ele checa se as unhas estão aparadas, se o atleta está usando um protetor bucal. Passa agora uma vaselina no supercilio do atleta para evitar cortes, já que é uma região pele e osso que abre com facilidade. Mas só ali, no resto do corpo é proibido, Ivan. Com lombas vermelhas, vem aí, Jonas Villarino. Disposto a fazer história no Jungle Fight, Jonas Villarino. Também no Rio de Janeiro, treinado pela equipe Tim Nogueira. Ele que tem como especialidade, aliás, não só um estilo. Ele trabalha muito bem em todas as artes. Ele, vamos dizer assim, é um adepto muito bom do MMA, Romain. Sem dúvida nenhuma, muitíssimo bem acompanhado ali. Você vê na equipe dele o Gazé, um veterano do MMA nacional. Agora ele abraça também o Rodrigo Minotauro. Esse menino tem um futuro promissor, ele tem apenas 25 anos. Já é campeão da categoria dos galos, do Jungle Fight. Está tentando fazer história. Se ele vence hoje, ele vai ser o primeiro detentor de dois cinturões dentro do mesmo evento. Vale a pena a gente conferir, Ivan. Vale o posto de campeão dos penas. Um dos confrontos mais aguardados, não só do Jungle Fight, mas do MMA nacional. Vamos agora com o Marcos Braga. Ele que vai executar agora, vai fazer o anúncio oficial. É a disputa do cinturão até 66 quilos com luvas azuis. Ele que é treinado pela equipe X-Team. Uma salva de palmas para soldados. Com luvas vermelhas, treinado pela equipe X-Team Nogueira. Uma salva de palmas para Jonas Pilarinho. O Speed. Para arbitrar esse combate, chama o centro da Arena Jungle, Flávio Almendra. Aí o árbitro Flávio Almendra vai passar agora as orientações. Vocês são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam aos meus cinturões o tempo todo. Essa luta vale o cinturão. Toquem as luvas. Cumprimentem-se. Boa sorte, senhores. Chegamos ao grande momento. Agora sim, são três lutas que valem cinturão. Você ligado na tela da banda e vai acompanhar junto conosco. Três grandes lutas. Jonas Pilarinho e o Speed podendo fazer história no MMA Nacional Mundial Goal Fight. Encarando também o competente e bom lutador Fabiano Soldado. Você vai ficar ligado junto conosco neste início de madrugada e acompanhar agora vale cinturão. Já o primeiro, peso-peno em disputa, Romã. O Bilharinho já leva uma certa vantagem no sentido que ele não teve que sofrer tanto para cortar o peso. Ele que está acostumado a lutar na categoria dos galos, para ele não teve maiores dificuldades. Bateu os 66 quilos da categoria dos penas. E ele também por ser um atleta um pouco menor que os da categoria, ele também ganha no quesito velocidade, Ivan. Para você se identificar melhor, o Jonas Bilharinho tem o cabelinho aí amarrado, o cabelo preso, calção negro. Com detalhes aí em rosa. E aí o seu aniversário, Fabiano Soldado com calção branco. A gente observa o Soldado com uma guarda mais clássica, fechadinha já o Bilharinho. Guarda baixa, confia muito na sua distância. Tentou trabalhar o chute alto agora o Jonas Bilharinho. Vai dominando ali o centro da Arena Jungle, mas agora os dois já vão se posicionando ali no centro. O Jonas Bilharinho tentou trabalhar ali com a esquerda. Os dois vão agora na movimentação. Início do primeiro round, vale cinturão do peso pena. Categoria até 66 quilos. Tentou trabalhar ali ajoelhada, não conseguiu. O chute alto, que petardo, que pancada. Jonas Bilharinho, minha nossa. Que pancada, que chute alto. Muito bem trabalhado. Perna esquerda potente. Apagou o Soldado. Jonas Bilharinho, o Speedy, faz história no Jungle Fight. Dois cinturões em duas categorias diferentes. Essa, olha lá. Pegou na testa, amigo. E aí quando pega na testa, meu camarada. Olha lá, vamos ver por outro ângulo. Que petardo. Canela esquerda explodindo no rosto de Fabiano Soldado. O Flávio Almendra se atirou. Porque já ia para o Ground and Pound para a finalização. E o Flávio Almendra foi esperto. Roman, viu que já não tinha mais jeito. Fim de papo, fim de luta. Aquele abraço. Olha, vamos ficar de olho nesse atleta. O Jonas Bilharinho, atleta invicto. Nunca perdeu na carreira. E consegue esse nocautácio espetacular de cinema. Para cima de um atleta muito conceituado, muito duro. Que é o Fabiano Soldado. Está de parabéns. Conseguiu surpreender. E a gente observa que o... Estou vendo daqui, o Flávio Almendra. O árbitro, ele acabou até machucando ali. Teve um corte no cotovelo direito. Na... Nessa... Como a gente pode classificar o que o Flávio Almendra fez? Ele voou para preservar. Ele realmente voou, literalmente, para preservar a integridade física do Fabiano Soldado. Acabou, enfim, caindo de forma um pouco atrapalhada. Se machucou. E detalhe, o Jonas Bilharinho também está sentindo a perna direita. Não sei se a gente observa aí na recuperação de Marges que é a perna que ele usou de base. Mas ele está mancando. Está sentindo bastante a perna também. Mas que vitória, que nocaute. Está de parabéns. Que highlight. Reveja, olha só, por todos os ângulos. Que petardo. No Jungle Fight, você vai acompanhar finalizações nocautaços como esse. Olha que nocautaço. Olha mais uma vez. Por outro ângulo. E o Fabiano Soldado, ele cai duro. É tipo uma árvore. Olha o Almendra. Olha lá. Olha o Almendra. E por isso que ele se chocou ali e acabou machucando o cotovelo. Olha lá. Meu amigo, camarada. Essa aí. Foi dormir. Foi dormir, não volta mais. Marcos Brago, anúncio oficial. Jonas Bilharinho, novo detentor do cinturão peso pena, diz aí Marcos. Vamos agora ao resultado oficial. Nessa disputa do cinturão, 66 quilos. Com um minuto, 26 segundos do primeiro round. Vitória de Jonas Bilharinho. Tá aí, Jonas Bilharinho fazendo história. E ali já próxima para conversar com o novo detentor do cinturão peso pena. Mônica, por que nocautasso, Mônica. Que nocautasso. E aí, campeão, levando esse cinturão maravilhoso. Dá para falar alguma coisa ou a emoção ainda está, flor da pele? Dá. Todas as vezes que eu lutei aqui, eu saí machucado, cara. Eu sempre dou um jeito de me machucar. Eu não sei o que tem nessa arena. Que bom, né? Agora atrás de você, por favor, minotauro aí. Dando aquela força. Saiu do jeitinho que você imaginava? Do jeito que ele falou, exatamente o golpe que ele estava treinando. Do jeito que ele falou que ia ser o golpe no momento certo. Esse garoto é gênio. Segundo cinturão que ele conquista, né? Show de bola. Parabéns. Sucesso aí para vocês. É com você, Ivan.